Os manos nozam com o meu ponto Mas tranquilo foi quase dado Espere só até eu aparecer Com ele todo quitado Com uma ou duas cenas O carro vai ficar belo Vou até mudar o librete Quero pintá-lo de amarelo E aí, mano, que ciana Até tens a luz neon Não, mas abre os olhos Tem-me a matar as boas Que eu já morro com Com o subwoofer nas alturas A chatear toda a gente A noite cai e cabo eu Todo contente Vou para o Picão 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 Até o carro foi abaixo Cheia, marmociana Até mudaste o filtro dar Não, só se tem a panela rota Até que a mandar arranjar Tens 55 cavalos Mas todos do sangue mais puro Mas se a estrada subir muito Eu confesso numa aventura Já gastei um dinheirão Em peças no OLX Para ter mais aerodinâmica E andar sempre a dar giz Sou o verdadeiro street racer E pronto, é só um bocado armão Mas quando acaba a gasolina E a estrada for a descer Eu vou de lance E eu vou de lance Mas pronto Já para os 10 ouros de gota Vou para o Picão 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 Sou o Lorde da competição Mas mesmo assim Há quem duvide Só me falta mesmo o Nitro Para ser comum no Need for Speed Já vi um ponto igual ao meu Isto na street É só para o Beyoncé Mas caga nisso É só embeja Hoje à noite Vou para o Picão 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 O Picão Não vai ficar assim Não vai ficar assim A CIDADE NO BRASIL